Júnior Palmares fez alguns gols, saiu meio brigado lá com a torcida de Jaú. Antes, o Linens. Vem o Russo, fez um bom cruzamento com o Thiago Humberto na grande área. Júnior Palmares, Thiago, fez o levantamento no segundo pau, saiu fácil, fácil. Terminou a temporada do ano passado na sexta posição e o Batatais, na Série A3 do ano passado, terminou na sétima posição. E desce o Batatais pelo lado direito, na jogada do Estevam, na grande área, fez o cruzamento na marca do pênalti para fazer a defesa do goleiro Reinaldo. O Bruno Moura, cerca o Leandro Silva, rola com o Lucas. William, faz o levantamento, Júnior Palmares, ajeitou com o Thiago Humberto, ele pega muito bem, bateu para o gol, a bola passa por cima da meta do goleiro Felipe Ramos, na ajeitada boa do Júnior. Vocês aí no meio de campo. A bola sobra com o Lucas, Bruno Moura. Aproxima o Rodolfo, pede a bola o Russo, joga com o Thiago Humberto, Russo novamente, clareou, bateu para o gol, o Russo, a bola vai por cima da meta do goleiro Felipe. Posicionado o Thiago Humberto. Vem para a bola, autorizado. Bateu para o gol, Thiago Humberto. Gol do Linense. É a característica dele, ele pega muito bem na bola. Claro, tem visão do gol. Bateu com perfeição, a bola caiu no lado esquerdo do goleiro Felipe Ramos, que nada pode fazer. Para fazer o primeiro gol do Linense, o Thiago Humberto. E é claro, para deixar o torcedor do Linense muito mais feliz na Série A3. Bruno Moura, bom levantamento. Toca de cabeça a equipe do Batatais. Glauco, de frente para o gol. Bateu para o gol, para fazer a defesa do goleiro Felipe. Wesley, já fez a ultrapassagem, já pediu. É para ele, na linha de fundo, fez o cruzamento. A bola toca de cabeça ao Júnior Palmares, para fazer uma grande defesa o goleiro Felipe Ramos. Pediu ali a falta a equipe do Batatais, a bola sobra com o João Pedro. Abre bem aqui pelo lado direito, com o Carlos, levantamento no segundo pau. Subiu de cabeça a bola, bate no travessão, na cabeçada do Estê. Com o Fabrício. Luiz Cláudio, João Pedro. É de longe. Bateu para o gol. A bola passa por cima da meta do goleiro Reinaldo. Do Linense, está lá também o Thiago Humberto. Movimentação do Guilherme Paiva. Levantamento. A bola vai no segundo pau. Sobe de cabeça o Ferreira. A bola fica na pequena área. GOOOOOOOL! É do Batatais! No cruzamento, no segundo pau. Subiu bem, com o estilo Guilherme Ferreira. A bola passou pelo goleiro Reinaldo. Ficou vivo ali na pequena área. No bate e rebate. A bola morreu. No fundo da rede. Empata o Batatais. E é claro, para deixar o torcedor do Batatais muito mais feliz no jogo. Um para o Linense, um para o Batatais, Luiz. Recuou muito, a gente é... E aí E aí E aí E aí E aí